Ele caiu na frente, hein, guys. Fudeu. Fudeu muito. Derrubado. Derrubado, derrubado. Esse tá derrubado. Ah, eu tô nas costas, nas costas também, nas costas. Pedrinho, eu tô mirado aqui, se ele der a cara, ele vai tomar. Derrubei mais esse, finalizei. Fica aí, Pedro. Fica aí, eu tenho 30 balas ainda. Tá vindo? Não, é o funk. Foi aqui, dali, do janelão, do janelão. Fica mirado no janelão. Beleza. É ok, essa arma é muito lenta. Caralho, dois anos pra puxar essa porra dessa arma. Ah, como é que eu... Não dá, não dá, cuidado. Era uma... 9-8. Nossa, arma é muito horrível, Jesus amado. Fudeu. Vou tomar. Deu ruim, deu ruim. Esse marcadinho deu ruim. Finalizei esse aqui. Nas costas. Tô no mercado, ainda tô vivo. Tem mais um squad aqui, viu? Tô caindo aí. Cai no portão grande que tem loot pra você aqui perto. Ó, amigo dele agora. Não, 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 não bullets. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, Catetuno. Não bullets. Médio calibre aqui. Tá por fora. Por onde a gente veio, por onde a gente veio. Tá, tô mirado lá, tô mirado lá. Se ele aparecer, ele vai tomar. Consegui errar três tiros num cara aí, Ficar. Não tá vindo. Tem na esquerda, tem na esquerda, por baixo do janelão. Dá pra gente continuar circulando. Parecia que tava afastando, não sei se era. Opa, Deliz, tem lá embaixo do janelão, embaixo do janelão. Tem em cima, tem em cima. Derrubei. O seu aliado falhou. Ele tá voltando pra base. Não consegui voltar, guys. Fui eu, fui eu. Tentando jogar nada desse maluco, eu deitei. Mano, não morreu, como assim? Será que ele quitou? Eu deitei ele, Delizinho. Ó, tem um cara em cima, tá? Não esquece. Tá. Cheguei, Pate. Tô vendo o passo aqui? Tô meio longe, peraí. Ah, eu pinei. Eu pinei muito, eu pinei muito. Boa. Clique em mim, clique em mim, clique em mim. Ah, mais um, mais um. Cate, 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 cate. Você é um gênio, você é um gênio. O cara deu prioridade pra finalizar o Drizzy do que... Deixa eu botar. Calma que nem dá, tô com 9K, vai ter dinheiro. Deixa eu botar. Beleza. É... Acho que eu vou lá levantar os dois já, Funk. Calma, não esquece o cara em cima. Tá. Tu quer rushar esse cara em cima, mano? Ele tá em cima, for sure? Então vamos, então vamos. Não sei, não sei. Será que ele não desce esse que desceu? Hã? Não tem chance dele ter descido? Esse que desceu, mas eu acho melhor dar uma olhadinha só pra garantir. Então vamos, então vamos. Eu confio nessa cara, hein, Funk. Então, eu gosto dessa carazinha, mano, no começo. Acabei de levantar alguém. Onde? Não sei, mas eu ouvi o... Só dou uma olhadinha aqui. Parece que não, hein, Funk. Não, não tem não. Ele desceu. Vamos lá no postinho, eu vou levantar os meninos e a gente já tenta lootear lá e ver se a gente farmá 10K. Bora. 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 Eu vou levantar os caras, mas tem caixa dentro do... Eu não tenho mais medo de ficar nesse lugar, mano. Tem dado bastante merda. Bastante merda. Mas é que a gente... Também quando a gente chega aqui, a gente acha que a gente tá na safe zone, né? Vai cada um pra um lado. A gente faz uns bagulho que não... Não condiz. Voltei. Volto. 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 Volto, carregando. Vant inimigo acima. Ó, soltaram o vant por aqui, hein. Ai, 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 ai. Tem que pegar munição aí no bagulho. E aí, vamos lutear onde agora pra pegar na... Onde tem... Não tem lojinha em storage? Vale mais a pena ir no aeroporto, velho. Tem que pegar dinheiro ali. Tem dinheiro. Onde está a Constituição? É aqui, né? É verdade, ali tem bastante coisa mesmo. Ele é bom, ele é bom. Estão com arma, vocês dois? Deliz e Pedro. Estou ready, 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 ready. Olha o carro aí. Olha o carro aqui, mano. Errei! Acertei! Estou adiando, estou adiando. Um só? Um só? Eu acho que tem mais, hein? Não? Sim, os colegas estão por aí. Ah, era um só. Então, beleza. Se alguém tiver tiro de bazuca aí, aceita. Será que eu peguei dois nesse bobão? Eu tenho aqui uma. Aqui, ó. Peguei. Projeto de lançador. Projeto de lançador. Projeto de lançador. Projeto de lançador. Projeto de olho nesse coleguinha aí. Um mute. Boa, pô. Valeu, mano. É, placa aqui. Alguém precisa de blindagem corporal? Já não tem nada aqui, velho. Mas já deu dinheiro. Deu dinheiro, deu dinheiro. Junta aí, junta aí, junta aí. Faz vaquinha. Olha o patinho. Peguei. Dropa aí. Cadê, cadê? Cadê Pedroca? Cadê Pedroca? Cadê a loja? Estou aqui embaixo, estou aqui embaixo. Dropa aí, dropa aí. Cadê? A loja mais perto é a da delegacia, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Três, está tão quieto. Não é, mano, está triste, mano. Eu estou... Não, eu estou... Estou provando o interfone, mas como ele está chegando. Tirei o fone de um lado. Quero mess. Tirei o fone de um lado. Marquei, marquei, marquei. Meu Deus. Tem um vindo por fora de vocês, marcado. Por fora do lado de vocês. Ah, como assim, velho? Tancou. Deitei, deitei. Isso de fora. Falta dois, então. Ah, não, falta dois não. Falta três ainda. Tem um no telhado. Grito do CJ. Tinha um telhado. Funk, vou chamar essa caixa aqui, ó. Vai dar para a gente pegar ainda as caixas, mesmo escondidinho. Tá. Lá desse cara pega o dinheiro e me... Pega a caixa e marca a direita aí para mim, Funk. A esquerda não tem ninguém. Só marca a direita. Tá lá na janela ainda, ó. Pinguei de azul. Ah, tomando lá da fábrica, velho. Ai, 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 ai. Já vim. Quero rushar esses caras. Olha lá em cima. Quebrei o shield. Quebrei o shield. Nossa, eles devem na fábrica. Em cima. Nossa, eu me deitei. Eu me matei na grana, na C4. Ah, não caiu, velho. Matou muito na merda, velho. Não tenho placa, não tenho nada agora. Tenho um sonho. Beleza, quando estiver pronta, eu rusho contigo. Ó, tá aqui na porta. Trade de mim, atrás de mim. Tô vendo o passo. Ou é em cima. Nossa, tô muito na merda, velho. Bora, bora, bora. Tá no telhadinho. Derrubei, derrubei no telhadinho. Deixa eu ver no... Tá para a esquerda, velho. Ai, tô meio do cara da fábrica. Queimando o telhado. Cuidado. Acabou, acabou, acabou. Os caras da fábrica agora. Cara na fábrica. Tem placa, tem placa. Pelo amor de Deus, placa. Tem placa, ele levanta ali. Não dá, Pedrinho. Tem os caras da fábrica vindo. Hum, merda. Matado de socorro. Placa, meu Deus. Ah, tá tudo... Boa. Ué, tu não tinha pego? Peguei. Não, não, não tinha. Tô desesperado aqui. É... Funk, só dá o dinheiro aí. Não, então. A gente tem que levantar o Pedro antes. Você tá sem dinheiro? Driz. Dropei aqui. Junta aí. Vai lá, vai lá. Levanta o Pedro. Estamos no circo. Se prepare, pessoal. Pegue munição aqui na delegacia. Ô, Drizinho, você vai comprar umas placas para nós aí? Comprei, comprei. Bom. Quem precisa de blindagem corporal? Blindagem. É verdade. Eu preciso comprar mais blindagem. O cara correram daqui, hein? Ele tava naquela porta ali, ó. Inimigos na área. Tem caixa de munição aqui dentro. Driz, peraí. Não, 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 não. Tá vendo um radar aí? Então, não tem ninguém, não. E as portas tão abertas tudo pra fora. Que escorreram. Você tá sendo rastreado pelo inimigo. Agora é escapar de subir. Então, rastreado a nós aí, velho. Soldado inimigo ao caminho. Isso aí, Joe. Peraí, peraí, gente. Você parou. Ó, ó. Aqui, ó. Ah, tomei uma snipada do Alain. Ô, caceta. Tô tentando descer. Ai. Ele tá na merda aqui, mano. Tô planando. Quem tá na merda? O Nando deitaram? Eu. Não, não, não. Não, não. Sumiu, cara, mano. Eu nem vi, eu nem vi. Eu tomei do L. Deitei, deitei em cima. Deitei ali em cima. Onde? Pinga, pelo amor de Deus. Ai, levei. Nossa, devido. Desce, 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 desce. É o da direito que me pegou. Vem, vem, vem. Ai, tomei também. Ai, caralho. Que era chato, velho. Fai, que não... Ô, Pedro, não sai daqui. Pedro, não sai daqui. Ele atirou em mim daqui, ó. Ele atirou em mim daí. Eu sei, eu sei. Marca. Da onde, da onde, da onde? Do L, mano. Não, não dá pra saber, não. Foi naipada. Não dá pra ver da onde, não. Foi naipada pesada, velho. Qual a direção? Foi, qual? É, ele, ele, ele. O que eu deitei caiu em cima da fábrica. Aqui. Ele mesmo. Era esse babaca aí mesmo. Fila da mãe. Falta um... Não, não, calma. Ele caiu fedendo. Ele caiu fedendo, pelo feed. Não, 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 caiu fedendo, não. Não? Não, não. Aqui em cima desse prédio, se pá. Eu quero placa. É pra placa, é isso mesmo. Ah, tá, tá, tá. Sem shield. Nossa, que arrombado, velho. Mentira, ele tá, velho. Bom, tô rushando sem placa. Show desse. Eu tenho duas aqui, ó. Dropei só. Beleza. Boa, Drezinho, valeu. Nossa, que raiva. Tá te achando esse maluco. Pegando nada no radar. Olha lá, lá no avião. Dentro do avião, dentro do avião. Aí tá preso. You are doomed. Vai pra onde? Vai pra onde? Vai, vai pra onde? Olha o helicóptero, helicóptero em cima. Tá muito alto, tá muito alto. Não vale a pena gastar dinheiro não. Não? Não, não gasta. Então tá bom. Ou? Bom. Não, não gasta não, não. Não, não gasta não. É, vamos comprar plaquinhas, bebês? Pelo amor de Deus. Ah, não tem grana. Dropei aqui, ó. Achei uma grana aqui. Comprar a placa. Cadê, Pedrinho? Cadê tudo? Juntar aí dá pra comprar dois packs, mano. Pedrinho, 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 Pedrinho. Fala. Onde vai fechar essa? Ah, o Stap tá lá em cima ainda. Vai fechá-la pras fábricas que a gente tava, hein? A gente tá num lugar muito merda. Ou dá ou desce. Querem voltar ou querem continuar? Tá bom lá? Tá bom lá? Não, vai fechar pra cá, mano. Hum... Money! Nossa! É porque eu fui só sobreviver. Mano, vamos voltar. Vamos voltar pras... Nossa, tomei pra caralho. Olha, ó, o de cima. Cuidado com o de cima na esquerda, hein? Tem um em pé ainda embaixo do galpão. Dentro do galpão ali, ó. Ali, ó. Naquele pingue azul. Bom, tem dois deitados lá. Já levantaram. Fez barulho de levantar um. Beleza. Meu amigo. Chato, chato. O cara é chato. Nossa, foi minhas placas de novo. Eu tô mirando no galpão. O outro foi galpão também. O outro passou a... Ele levantou, ele levantou tudo. Só galpão. Devem estar os três galpões agora. Estão no galpão, certeza. Galbred. Vou stunar. Lá? Tá stunado, Drezze. Tá stunado. Tá aqui na esquerda, na direita. Deitei um. Boa. Eu tô sem placa, mano. Tenta recuar o que der. Tenta recuar o que der. Ele jogou C4 em mim. Tô rilando. Pera aí. Passou, passou pro galpão de trás. Joguei stun dos dois lados. Stunei um. Aí na minha frente. Naquilo que eu tô com o galpão na frente. Ela entrou aí, entrou aí. Tá aqui, ó. Depois dessa parede. Tô indo lá. Tá aí, Patina. Tô frente. Na esquerda. Fudeu, 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 fudeu. Vai, vai, vai. Fedeu, 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 fedeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Eu vou lá no meio comprar a placa e o AV, eu acho. Ou só a placa. Só a placa, mano. Ah, não. Você tem bastante dinheiro. Eu tenho dinheiro pra... Compro o AV e eu compro a placa. Tá. Ó, alguém ainda não tem coletão? Nossa, essa loja é muito ruim. Merda, né, velho? Pauta vida. Não tem todo mundo na loja, não, mano. Preciso de colete. Ó, tem placa aqui no chão. Ó, saindo do aeroporto lá, mano. Eu vou pegar a placa aí, peraí. Tem placa aqui no chão também. Eu preciso de placa, velho. É, não pingue azul. Não pingue azul, guys. Tem cinco ali. Tem placa com o chão. Funk, comprou pra mim então, placa? Uhum, dropa a senha aí. Tem o cara atrás, hein, gente. No aeroporto ainda. No pingue verde. Pronto. Tem um no pingue verde ainda. Perto do avião. Tá aqui no prédio aqui, mano. Ele tá no hotel do prédio. Vamos sair do AV aqui, não? Vamos, vamos. Vem pra cover, vem pra cover, guys. Ué, não quer ir nesse maluco aqui? Tem um maluco aqui sozinho. Eles tão aqui na frente, mano. Eu não sei se em cima. E o cara não tá bem aqui, não. Tá mesmo aqui, não. Já é muito ruim, gente. O cara não. Cadê esses caras, Dredis? Olha, o helicóptero, olha. Na torre. O helicóptero saindo da torre. O cara atirando nele do outro lado da rua. Pedrinho, você tá sozinho. Tira nele e fui, ó. Tira nele e fui, ó. Quem mais? Aqui na minha esquerda, aqui dentro. Nem em cima. Gente... Peraí, Dredis. Espera aí. Segura, segura, segura. Deitei. Tem mais, tem mais vindo. Tem mais vindo, dá cover. Cover dados com sucesso. Tô tomando da direita. Tô tomando da direita, direita, agora. Nossa, do avião. Tá bem ruxando. Peguei um deles do avião. Finalizei um. Esse que eu deitei aqui. Bom, peraí, peraí, por isso que ele fez dela. Tiro na direita e dá empado lá na direita. Parece que veio da direção da torre. Fui, eu, fui, eu. Tá ajudando no helicóptero. O helicóptero tá fudido. Só tô dando tiro. A gente tá fora da safe, guys. A gente tá fora da safe. Vambora, vambora, vambora. Então corre, então corre agora. Nossa, não tem que correr muito na aberta, velho. Só dei isso tudo de tiro, meu. Porque tem... Vamos, 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 vamos. Ah, boa. Tem 40 segundos aí, não dá pra fazer isso. Boa ideia. Vai, vou esperar pra vocês achar. Certo, avançando. Cuidado, tá falando nos tiros por aqui, velho. Tem placa aqui ainda, mano. Eu tô coito agora. Parei de sofrer. Eu não sei por que ele não tá pegando os bagulhos, velho. É, então. Várias vezes eu tô passando em cima também, ele não pega. Várias vezes. Eu passo em cima, ele ignora. A da loja lá, a gente... Opa, tô vendo o cara ali, ó. Cara ali, cara ali, pinguei. Voltei. Deitei, hein? Ali, 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 ali. Eu vou atravessar, vou atravessar. Ficou na aberta não, gente. É, vai, vai. Continua, continua, continua. Deitei o amigo. Tem um helicóptero aqui que não é do mapa, hein. Deve ter cara aqui nessa casa. Dois, três deitados lá. Um ali. Só tem um, só tem um. Um tava aqui atrás da casa branca. Foi reviver o amigo, tá ali atrás, no pingue verde. Os outros dois tão deitados. Nossa, que amando minha munição. Tá reviver o amigo no pingue verde. Passou correndo. Passou correndo pra trás, marquei. Deitei, deitei de novo. Ele veio da direita, hein. O cara pode tá indo à direita. Faltou um ainda. Agora que eu me liguei que essa arma não é minha, velho. Passou aí pra trás, pra direita. Não é minha. Tô pegando um radar, tá na direita, na direita do lado da rua. Tá aqui nessa casa. Tô indo lá. Essa casa aqui? Tem sinais de pilhagem aqui. Não, aqui o Drizzy tá. Matei. Boa, boa. Helicóptero. Nossa, não posso mais gastar munição, mano. Eu nem tive um helicóptero aí, mano. Não, também não. Eu consigo, Fain. Cadê tu? Consigo dropar. Aqui, aqui, aqui. Ué? Aqui, Fain. Aqui, aqui, aqui. Pera aqui, ó. Dois packs. Pegou a bounty, o cara já morreu. Onde, onde? No pingue verde. Ah, ele levantou o cara na loja. Tá no avião, tá no avião. Avião? Tô indo lá. Tá no avião. Passou ali do outro lado. Tô indo lá. Esquece isso que eu disse. Tem cara aqui. Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Aqui, ó. Aonde? Na caixa, na caixa. Tô contigo, Drizinho. Caiu. Boa. Fante inimigo acima. Porque eu tinha deitado lá, KF. Helicóptero na esquerda, Drizzy. Cuidado. Tem cara aí dentro? Não, só que é previsto pra ver. Mano, a bonte apareceu aqui e já sumiu, velho. Eu peguei e alguém matou. Ela apareceu nesse prédio aqui. Isso, aham. E ela tava nesse prédio que a gente tá. Pera aí, eu vou subir. Ó, vai fechar agora os caras. Agora é a hora que as baratas vão sair, hein, moleque. Alguém tira a pauta de mim aí. E aí, vai. Tira. Toma, correndo. Lá no barco, lá. Nossa, um ruim no shield. Nossa, eu não sei o KMADSARMA, não. Tem outro cara no mesmo lugar, mesmo ping. Quebrei o shield, quebrei o shield. Do último que tem shield. Eu não consigo, mano. Eu não consigo pegar o KMADSARMA nem fodendo. Quebrei o helicóptero. Explodiu. Eles estão no gás, né? Não, não. Eles estão no gás, estão no gás. Tá lá, tá atrás do avião. Ó, passou na frente agora. Aqui, ó, no meu ping-host. Quebrei um shield. Eles estão tudo correndo, desesperados lá. Não tem o que fazer. Será que a gente tá aberto pra esses caras que eu pinguei, guys? Tá. Os ping-hosts tinham, cara. Eles correram por trás do morro. Eu não tenho os três aqui, ó. Entro por aqui. Fiz de pegar esse morro. Tem uma sniper. Eu não vou fazer a gente ver que eu tô ficando sem bala, mas... Pegando a sniper ali. Pegou um carro? RPG. Estão tentando. Os caras lá do aeroporto estão desesperados, véi. Tá sentindo. Tem um atrás do carro. Mano, vamos pra safe, vamos pra safe. Deixa os caras. Tem um do carro. Boa, aí o carro tá desativado agora. Dá pra ir pra safe? Vamos, vamos. Cheguei, cheguei. Vamos, vamos, vamos. Ainda tem o cara que matou o carro da bounty. Acabei minha muçã. Eu também tô sim. Psss. Vamos pela esquerda. Jacara em cima do meu mundo. Matando pela esquerda, tá. O cara com as amarelas da frente, Drizzy. O razão tá pegando ninguém. Entra você, Drizzy, que eu tô de M4. M4, Sniper. Sniper. E aí, o que vocês querem? Morro ou casa? Eu subiria, eu subiria o morro. Eu vou subir o morro. Prefiro o morro, prefiro o morro. Prefiro o morro. Nossa, já não vai dar o morro. Já não vai dar o morro. Não vai dar o morro. Tá, tá, tá. Mas fim, é pra quem? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Alguém tá com excesso de munição? Não, foi. Com excesso não. Ó, já achei mais um carro, Pedro. Tá, Pedro. Tá, Pedro. Tá mirando. Cacete de morro do caralho. Cacete de filha. Tá aqui na frente. Tá aqui na frente, marquei. Em cima do morro, pingue verde. Ah, os caras estão ali, tá vendo? Estão tudo no meio do mato. Cuidado, Pedro. Estão tudo com o lado de você, vai. Deitei um aqui, deitei um aqui. Fui deitado. Tem dois na sua direita, tem dois na sua direita. Eu deitei um. Deitei um, desci. Deitei um ali, finalizado. Equipe preliminada. Estou indo, Pedro. Eu tenho um munição. Ah, você tem munição aí? Cacete de canção. Só na segura realocada. Achando o corpo. Mano, é só os caras lá da pista. Sim. Não, são três squads ainda. Só é nós mais dois. É, mas tem três caras, viu? Só. Mete bala, open fire. Open fire. Onde? Mete bala, mete bala, open fire. Guys, eles devem estar pelo negativo dali, ó. Porque daqui de cima eu não vejo ninguém. Peguei o solo. Tem solo dos dois lá. Estão ali, ó. Estão ali, ó. Olha, atrás da pedra. Trás da pedra ali. Bora, Drizzy. Bora. Uhul. Bora, Drizzy. Uhul. Tá nessa pedra aqui, ó. Ping azul. 31. Deu lá no peito. Derrubei. Tiro na cabeça. Eliminado. Ganhamos. Rapaz. Foi clean, mano. Essa partidinha foi clean, velho. Essa foi clean, mano. Foi boa. O meu boneco tá botando placa infinitamente. GG. Muito bom, muito bom, time. Que lebradinho na partida. O Pedro só não matou 12 que nem nós, porque ele tava snipando. E eu... E eu deitei vários caras.